Galera, o vídeo que eu vou fazer aqui ele é breve e é só mais um aviso que vou fazer alguns vídeos, mas pra fazer esses vídeos eu preciso dar o apoio de vocês. Primeiro vocês vão colocar lá no comentário o nome de um país do mundo, a Moldávia, a Lituânia, aí eu vou desenhar a bandeira deles e transformar em Contribles. Pra quem não sabe Contribles, é isso aí que vai aparecer na tela agora. Olha aí, esse aqui é o Contribles do Canadá. E bom, eu posso até fazer uma história alternativa pra esse país, mas não começa só isso. Vocês mandam aí nos comentários, neste vídeo agora, nome de países, eu vou e faço a bandeira deles desta forma aqui, que nem eu fiz do Canadá. Então, bom galera, esse foi o vídeo breve, um aviso e tchau. Se inscreva no canal, deixa o like em todos os vídeos aí, que é importantíssimo pra gente aqui e beijão. Eita, meu Deus do céu. Corta essa parte, viu? Beijão. Tchau. E aí E aí